Música Bom dia minha gente! Bom dia! Estamos mais uma vez aqui reunidos para fazer uma trilha, vamos hoje acampar no Morro Sinirica, a previsão de caminhada são 12 horas de trilha, com paradas, com várias paradas, se a gente der uma acelerada a gente chega antes, tem que chegar de dia para armar as barracas, e a gente retorna amanhã daí com mais umas 10 horas de volta, então vai ter uma caminhada boa aí, vamos ver se essa piajada nova vai aguentar o tranco Ricardo, é só ver, bora galera! Uh! 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 Música Boa racha! Tchau! 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 Essa mala é falsa, essa mala é falsa, desodorante para, cheirar um pouquinho bem, é uma boa, é bem mais, longa. Quem sabe, vamos fazer o hashtag altas horas, quem sabe, vamos lá todo mundo. Obrigada. Cadê a Cruz? Aquele pontinho rosa. Uhul! 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 Música Acho que não para segurar vocês Acho que não pessoal para segurar eles Música Como o cara Bate o estilo de prêmio Música 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 O que é isso? O que é isso? Fire 2, Svigirica Estamos começando a curar, mas dá pra fazer a cura ali também. Eleandro! Vai pegar um bicho e vai abduzir ele daí. Mas primeiro que você for esperar os outros e daí? É. Ainda não ficar agora. Esperar o outro daí. Segura que está aqui na sua mão. Hã? Ahá, uhu. A carinha é nossa. Só deu duas horas, viu? Tem um pão nessa frente. Tem um pão nessa frente. Quinta horas aí? Tem um. Tem um. Tem um pão de 8h56. Tem duas horas, bem certo? Tem uma hora. Tem uma hora. Estamos a duas horas caminhando. Passando do primeiro rio. Tem duas horas. Tem duas horas. São duas horas. Espera, quantas? São duas horas. A água para a água. Não, não. Não, não. O que é isso? Olha o Hector Sei quantos valem esses? Os 20 O que o Hector Awa o T-chi Awa 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 o meu bem exausto bem cansado pessoal não matem as formigas mantém a biodiversidade aqui também tem ó essas formiguinhas são o que? ai eu pensei no sol a mãe gostando de ficar feita cuidado eu quero que eu tenho um vídeo eu quero que eu quero que eu quero eu quero uma vez uma vez fica me aqui é legal isso aqui é tudo mais é que eu quero que eu quero fazer oche eu quero que euروque né ser Sur ISiK Aila GÁNOS achtbar Estou filmando. Estou filmando. Não obedece mais assim? Que simpático. Que simpático. Que simpático. Olha que amor. Você veio atrás do meu salão. Calma. É linda. E a galera. Olha essas tantas. Tantação. De cansaço. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Preta, pretinha, não vai sobrar nada dessa marmita Adonai? Será pra você, pretinha? Cláudio, cadê a tua marmita Cláudio? Se escondeu lá, ó, ninguém vê o tamanho da marmita dele Se escondeu lá, ó, ninguém vê o tamanho da marmita Cláudio, cadê a tua marmita? 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 Se escondeu lá com ela, tá normal, tá bom? Continua igual, tá? Cláudio, cadê a tua marmita? Aê! Olha o coloridão legal, ó Olha o coloridão legal Cláudio, cadê a tua marmita? 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 A mala passa, agita aí, agita aí, vai lá todo mundo, agita aí, todo mundo animado, filma agora e filma depois, quer salaminho, agita aí, agita aí, agita aí, pega salaminho, agita aí, pega salaminho, agita aí, eu tenho uma bandejinha graça também, tem várias coisas, oh, se quiser bandejinha ou salaminho? Vocês querem salaminho? Meu Deus, ela fez mercado aqui, eu quero nada, é isso, o que é muito bom? Salaminho, muito bom, muito bom o salaminho da jirlanda, muito bom, 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 Nossa, tem muito aqui Olha, eu já rezei um monte, mas não conheço a Nossa Senhora de Formiga Conhece a Nossa Senhora de Formiga? O que é de holandás? Eu sou da Holacia, eu sou da menina Os Somos são por 트�il Connectado O que é que eu trouxe? Eu sou uma pequena, mas trouxe o que eu trouxe O que eu trouxe? Seu ombro, perna e tudo Valeu, aqui tá bom cara, eu sou só que sento aqui ó Uhuuu! Quem que tá com a pele escura? Tá chegando, não vem com o pai chegando, para de enganar os outros Cara do céu! Vai! Aqui é Timão do coração Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Salve o fone! Sejus! O que você quer dizer? Não, você toda fazendo pose para tirar foto e você não ia ver Segura! Maravilha! Sejus! Vai Corinthians! Falei! 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 Tem aquelas edições, vale cuidar umas mudadas, né? Vai lá pessoal, todo mundo cantando o hino nacional. O Brasil tá no buraco. Literalmente, ó. O Ricardinho tá no buraco. Também. Tá pescando aqui? Tá pescando. Tá pescando. Tá pescando. Tá pescando. Quantos tons você caiu? Quantos tons você caiu? O quê? Quantos tons você caiu? Quantos tons... Que coisa menina? Eu ia arrancar tudo. Eu ia fazer uma coisa menina. Como que está aí a cama? Uma delícia. Só mais quatro longuinhos. Chega! 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 Estamos todos aqui, ó. Estão todos aqui. Quebra que a cama não vai procurar um dois milírio. Esse aqui é um dos dois milírios que teve de novo. Muitos tons, os dois milírios que estão lá na área da área da área da área da área da área da área. O que é isso? Vamos lá. 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 Por que nós estamos aqui? A gente vai e fala que não vai mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, chegamos. Vamos lá. 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 Ah, cafézinha, né? Tá bom, acorda, né? Tá bom, camisinha? Vai café aí? Vai! Que foco! Não tem nada disso aqui. Que velho incrível, né? A mulher não quer ir embora lá. A mulher não quer ir embora. Daqui a pouco ela vai, o sol sai e ela já se manda. A mulher não quer ir embora, né? A mulher não quer ir embora. Tchau! Como é? Como é? Ai, Cláudio! Deixa eu ver a filmagem ontem. Ó a lua! Olha ela! Eu tenho um risco, então eu não vou ligar. Olha ela! Cara de mal! De quem está lá? Oi, Cláudio! Hoje não está frio. Estou muito bom acampar, não teve vento à noite. Você viu? Nossa, eu mandei o Leandro ver se a sua barraca não tinha levado. Sim. Eu também. Jura que teve vento. Você estava nesse morro mesmo? Então, o Brungola amarrou muito bem a minha barraca. A direita desmaiou. Você desmaiou, louca? Pelo amor. Eu não vi vento nenhum. Você não viu as conversas da vizinha? Eu não vi quem estava roncando. Eu fiquei com preguiça de levantar. Lá, 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 lá! Olha, Cláudio! Filma lá, Cláudio! Filma lá, Cláudio! Sol! Filma aquilo! Está aparecendo uma pontinha. Olha lá. É... Olha lá. Olha lá. Olha lá aquela pontinha. Olha lá. Ele vai aparecendo em cima. Agora sumiu. Agora sumiu. Veja. Seu. 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 Ele vai estar aqui. Isso. Seu. Seu. Música E aí Alergia mesmo. 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 Alergia. 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 A CIDADE NO BRASIL Música Acesse o nosso site www.agreter.org Estamos em cima da carteira, que tá aí? Obrigado pela homenagem. Agora eu vou ficar de pé e me segurei na mão mesmo. Segura na mão de Deus e vai. Segura! Na mão de Deus! Bom! Boa tarde! Se inscreva no canal. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Claudião, como que foi? Maravilha. Entrou bem no grupo aí, Guga. Muito cansado. Ninguém cansado. Olha, nós vamos correr agora, galera do Campo Largo? Vamos lá no Baricari pra treinar, pra domingo. E vamos lá. Ciririca só pros... Fortes. Agora vamos comer um pastelzinho com queijo. Chocolate. É. Um abraço. Tá gravando. Fala, galera. Estamos aqui reunidos para fazer o fechamento do nosso acampamento no Morro Ciririca. Foram dez horas de caminhada ontem e mais oito horas de caminhada hoje. Morro maravilhoso. Do ar maravilhoso. Nascer do sol maravilhoso. Estamos cansados, exaustos. Hã? Fala da placa. A placa. A placa. Vocês vão ver ainda. Vocês vão ver a placa. Vocês vão conhecer a placa. É... Jazzada. Novatos aí. Gostaram? Com certeza. Estamos prontos para a próxima. Pega aí mais uma vez. Pega aí mais uma vez. Já deixamos até marcado já. Eu vou loucar. Não tem esse né, Nay? Tá pro pé, mas vamos aí. Um acontecido muito interessante. Nós falamos pra eles não ir pela corda lá. Eles foram pela corda. Sério? Eles foram pela corda. Eles falaram pra ir pela corda. Vocês são malucos. Eles entenderam que era pra ir pela corda. E eles foram pela corda. Corda é punk. Nibble hard. É que tava... Não tava sendo tão difícil. Tinha que... Tem que ter. Um grau de dificuldade maior. Isso aí galera. Valeu pela... Uh! Uh! Yeah! Vai, tchau. Vai, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.